Nos anos anteriores, no início da aventura brasileira no automobilismo europeu, os pilotos que saíam daqui tinham só um caminho. Eles iam todos para a Inglaterra. Lá era a meca das corridas. Lá que começava e acabava o automobilismo. De uns tempos para cá, as coisas começaram a mudar. Alguns pilotos começaram a preferir a Itália. Porque, como a Inglaterra era para o automobilismo, a Itália era a meca para o kartismo. Os pilotos saíam do kart e já ficavam lá pela Itália. O nosso convidado de hoje, aliás, com uma cara nova aqui no De Olho na Nova Geração, seguiu a velha escola. Está correndo na Inglaterra e está indo muito bem, obrigado. Colosco agora, Roberto Faria. Bem-vindo, Roberto. Como é que tem sido esses seus anos? Você está há quatro anos no automobilismo, desde o kart. Você está há dois anos na Inglaterra. Como é que tem sido essa aventura inglesa para você? Obrigado, Dito, pela oportunidade. Foi muito loucura no início. Eu me mudei para lá com 15 anos de idade. Então, eu não tinha muita experiência em morar sozinho e tudo aconteceu muito rápido. Então, eu comecei na Fórmula 4 inglesa em 2018. Eu fiz o meu primeiro treino de Fórmula 4 inglesa em dezembro. E eu me mudei para a Inglaterra em fevereiro de 2019. E em 2019 eu corri a Fórmula 4 britânica. Então, foi muito bom essa oportunidade para aprender uma nova cultura. E eu ganhei bastante experiência aqui com a equipe. As equipes lá são bem desenvolvidas. O simulador da equipe ajudou muito a aprender mais sobre o carro. Então, eu acho que foi muito válido eu ter me mudado para lá. E morado lá que ajudou muito no meu aprendizado como piloto. Você está em uma das equipes mais tradicionais da Inglaterra. A Fortec. A Fortec já teve na antiga GP2, já teve na Fórmula 3 europeia. No momento, ela está mais concentrada mesmo na Inglaterra. Quais são as outras categorias que ela está presente? Ela está presente na Eurofórmula. Ela fazia a Fórmula Renault 3.5. Mas, agora, como a Fórmula Renault mudou, aí ela estava pensando em voltar. Mas, por enquanto, ela só faz a Eurofórmula na Fórmula 3. E a Fórmula 3 britânica. Além, claro, da Fórmula 4 britânica. Nesse ano que vem, você vai continuar na Fortec. E vai fazer a sua segunda. Não dá nem para dizer que é segunda. Porque no ano passado, você só fez meia temporada. Mas vai continuar na Fórmula 3 inglesa. É isso o plano? É, ano passado, eu correi só em outubro e novembro na Fórmula 3 inglesa. Eu fiz as últimas quatro etapas. Cada etapa que eu fazia, eu vinha melhorando. Na minha última coisa, eu cheguei em segundo. E a gente viu que tinha potencial para brigar pelo campeonato. Então, esse ano, eu vou fazer o campeonato completo. Para poder lutar pelo título esse ano. E como é que está sendo essa luta? A luta de todo mundo, todo piloto. Que é financiar a carreira. Você tem patrocinadores te ajudando nisso? É, eu tenho a empresa World Cup. Que é o maior campeonato de futebol infantil do mundo. Entre crianças de 7 a 13 anos de idade. É realizado em Goiânia todo ano. Ano passado não teve por causa da pandemia. Mas esse ano, Deus quiser, vai ter em julho. Então, é 200 equipes, 300 equipes de todo mundo. Tem mais de 10 países. Então, em uma semana, acontece 700 jogos. Maior campeonato infantil de futebol infantil do mundo. Então, é muito bom ter eles como apoiadores. Aliás, o teu início não foi no automobilismo. Você começou mesmo jogando futebol. Com que idade você pegou pela primeira vez um kart? Eu comecei a andar de kart. Só treinar mesmo. Foi em 2014. Em Guapimirim. O pai de uma amiga da minha irmã. Era piloto. Cláudio Caparelli. Aí, ele conversou com meu pai. Ele me levou para Guapimirim pela primeira vez. E, desde o meu primeiro treino, em 2014, eu já me apaixonei. E vi que era aquilo lá que eu queria fazer. Então, eu foquei. Mesmo sendo uma hora e meia de carro da minha casa, a gente ia treinar três vezes por semana. Então, era bem puxado. Mas, o resultado valeu a pena. Então, você começou internacionalmente. Você disputou o Mundial em 2017 com a grande equipe, a equipe do Dino Chiesa. Em 2018, você fez o Mundial na OK Junior. Em 2019, você já estava na Fórmula 4. Como é que você está vendo esse próximo campeonato da Fórmula 3 inglesa? Você olha em volta quem são os pilotos fortes, quais são as equipes fortes. Como é que você se vê nesse meio? Esse ano, o campeonato da Fórmula 3 inglesa sempre é muito forte. Então, esse ano temos, por exemplo, o Patterson, que foi campeão mundial de kart. Ano retrasado, eu acho, ano passado. Então, tem vários nomes fortes hoje no campeonato. Mas, eu espero que, como eu já fiz metade do ano passado, eu acho que eu tenho uma experiência que vai me ajudar bastante a ser campeão esse ano, a lutar pela título. E quais são as principais equipes agora, além da Fortec? No meu tempo, era o S-U-Rey. Quer dizer, já tem. Quando eu falo de meu tempo, eu falo de muito tempo atrás. Eram outras equipes. A Fortec já estava lá. A Double R ainda está lá. Não sei realmente quais são as equipes que estão e quais são as fortes. É, porque o carro é o mesmo desde 2017. Só teve umas pequenas atualizações. As equipes têm... Os engenheiros, normalmente, rodam entre as equipes. Então, as equipes todas são bem equilibradas no nível. Por exemplo, lá em Donington, a diferença entre o primeiro e o décimo quinto foi só o meio segundo. Porque todo mundo já conhece as pistas, já conhece os setups. E as principais equipes são a Fortec, tem a Carlin, tem a Hightech, que corre na Fórmula 2. Tem a Deloar também, tem a JHR, tem a DDR. Tem várias equipes bem tradicionais mesmo, correndo. É, então, a Inglaterra não mudou muito. Quando você fala em melhor, você fala numa lista de 10, né? Você tem um menino longo para fazer a escola. Continua sendo uma escola muito dura. E qual é o teu plano de carreira? Você está agora fazendo a Fórmula 3. Daí para frente, você já antecipa alguma coisa? Você já imagina? Como você se vê em 2022? É, por enquanto eu não tenho nada acertado ainda. Mas a gente pode pensar em fazer a FIA Fórmula 3, que é a Fórmula 3 que vai junto com a Fórmula 1. Então, o nível lá é mais alto e também vou precisar de mais patrocínio para isso, porque o preço é maior. Mas eu ainda não tenho o plano decidido para o que vou fazer ano que vem. Tá, não seria, então, essa Fórmula Regional, a antiga Fórmula Regional ou Fórmula Renault, que se uniram, né? Criaram essa Fórmula Regional, porque aí teria uma vantagem, estou conversando aqui com você, não estou sugerindo nada, só conversando, de conhecer pistas que você usaria nas categorias subsequentes, né? Pistas de grande prêmio, pistas internacionais. Mas, sério, só uma pergunta. Você não acha que isso é uma vantagem? E logo depois eu vou te emendar outra de pista. Qual é a tua preferida na Inglaterra? É, a Fórmula Renault, agora que a união da Fórmula Regional é um campeonato muito forte, juntou dois campeonatos grandes, então vai ter vários pilotos bem fortes. Mas a FIA Fórmula 3, o carro é mais rápido, tem DRS, então é mais atualizado. Então, é como se fosse um passo acima da Fórmula 3 britânica e da Fórmula Renault. Como eu já estou mais ou menos no meu segundo ano de Fórmula 3 britânico, eu estava pensando em fazer a Fórmula 3 FIA, mas não tenho nada decidido ainda. Então, quem sabe ano que vem eu possa fazer a Fórmula Renault também. E a minha principal pista na Inglaterra é Silverstone. Para mim é o Silverstone GP, o primeiro setor, é muito bom, é muita curva de alta, então você tem que confiar muito que você vai fazer. E, normalmente, sempre de manhã, assim, lá na Inglaterra tem meio que sereno. Então, a pista está molhada e é muito difícil você fazer com uma curva que você tem que confiar muito no carro. E, ao mesmo tempo, você tem a pista molhada que você não sabe o quanto de equipa que você tem. Então, Silverstone, para mim, é a melhor pista que tem lá na Inglaterra. E, Roberto, me diga uma coisa, nesse momento agora, como é que está sendo a sua preparação? O seu campeonato começa em maio, não? É, o meu campeonato começa dia 22 de maio, em Brand 7 GP. Agora, nesse ano, eu fiz a Fórmula 3 Ásia, como forma de preparação para o campeonato desse ano, porque, como a Inglaterra está em lockdown agora, eu não poderia estar lá treinando. Então, eu preferi fazer a Fórmula 3 Ásia, agora no início do ano, a Winter Series, que, para mim, ganhar mais experiência para estar melhor preparado para a Fórmula 3 britânica. E, agora, dia 17 de março, eu estou indo para lá e vou treinar até de março, abril, até maio, quando começar o campeonato, para já estar preparado também com o carro de lá. A Fórmula 3 Ásia que você correu usa o mesmo carro da Fórmula Regional, né? Essa Fórmula Regional Alpine agora. Compara com o carro da Fórmula 3 inglesa. Qual é a diferença entre um e o outro? A Fórmula, esse carro da Fórmula Regional, da Fórmula Renault, da Fórmula 3 Ásia, ele tem o Haylor, então, ele é um pouquinho mais atualizado em comparação com o Fórmula 3 britânico. Mas, por causa disso, ele também é um pouco mais pesado. Então, o estilo de pilotar é meio que diferente. Você tem que ficar com o pé mais no freio, virar... É como se fosse mais um carro de turismo, um GT, que você tem um tempo para o carro reagir. Não é tão ágil. E, como o Fórmula 3 britânico não tem o Haylor, ele é mais leve, ele é mais arístico. Então, aquilo que você faz no volante, na hora ele já reage. Então, é um pouco mais difícil de controlar. Além do Fórmula Renault, porque ele é um pouco mais pesado, ele tem mais potência. Então, no final da reta, o Fórmula Renault é mais rápido. Mas, em comparação a tempo de volta, os dois são bem parecidos. Eu vi quanto que a Fórmula Renault virou ano passado em Silverson. Enquanto que eu virei em Silverson, foi basicamente no mesmo segundo. Então, foi uma experiência bastante válida para você também. Aprender um novo carro, aprender a se adaptar ao comportamento do carro. Tudo bem, então. Olha, Roberto, muito obrigado aqui pela sua participação. Vamos combinar o seguinte. Vamos voltar outras vezes aqui, vamos conversar mais durante o ano, quando tiver uma corrida, quando tiver um treino. Vamos aqui nos mantendo atualizados sobre essa sua próxima temporada. na Fórmula 3. Combinado? Sim, combinado. Então, tá bom. Muito obrigado. Boa sorte para você. Estamos aqui na torcida. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Obrigado. 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 Obrigado.